Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma live Plantando Conhecimento. Com muita alegria que eu tô aqui mais uma vez às quartas-feiras, né? Igual nós combinamos, com uma pessoa muito especial, alguém que vai estar conosco agora no dia 25 de agosto, no maior evento de nutrição de Minas Gerais. Eu tô muito orgulhosa dessa história da Lantana, desse evento que fazemos há 12 anos e que agora ele cresceu. E esse ano vão ter pessoas muito especiais. E uma delas, nossa querida doutora Renata Bagaroli, que tá aqui conosco hoje pra dividir um pouquinho dos conhecimentos, né? Comentar um pouquinho sobre o que nós vamos ver lá no dia 25, né? Vou convidá-la pra se juntar a nós. Só um minutinho, por favor. Deixo localizado, doutora Renata. Só um minutinho que eu já vou convidá-la. Isso. Entrando aqui com a gente. E aí hoje nós vamos estar falando um pouquinho do tema que ela vai conversar conosco no Congresso de Nutrição do Lantana no dia 25 do 8. Boa noite, doutora Renata. Tudo bem? Boa noite, Andréia. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Te agradeço imensamente por estar aqui conosco hoje, né? Por ter aceito o nosso convite de participar do Congresso Lantana de Nutrição. E estar aqui hoje discutindo com o pessoal um pouquinho, né? Do que nós vamos estar vendo lá no dia 25. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Pra mim vai ser um prazer estar nesse evento que já tem uma tradição, como você falou, de 12 anos. E que esse ano cresceu, ganhou corpo, virou congresso. Então, pra mim é uma honra mesmo estar com vocês e com um time tão top que você criou aí de palestrantes, né? Ficou bacana, né? Doutor Henrique Pepe, doutor Brian Cordeiro, doutor Pedro Bastos, né? Diretamente de Portugal. No pré-Congresso, doutora Bettina. E você, pra completar esse time de feras aí, te agradeço muito. Tenho certeza que todo mundo que estiver presente conosco no dia 25 vai amar. Ah, que bom. Eu que agradeço novamente o convite. Ah, obrigada. Então, vamos começar falando, né? Porque o tema da sua palestra, a modulação nutricional, né? Do eixo intestino-cérebro, no tratamento de doenças psiquiátricas. Então, acho que a gente podia começar falando um pouquinho, né? Da relação do intestino com o cérebro. Que aí o pessoal começa a se contextualizar aí pro tema da sua palestra. Bom, esse tema, eu quero dizer que eu sou apaixonada por ele. É um tema fascinante e que fascina muita gente, até que não é da área da saúde. É público leigo mesmo. Isso já foi capa de várias revistas, pra público leigo. E porque é um tema muito interessante e faz parte do nosso dia a dia. Quem atende em consultório sabe que todo dia a gente recebe paciente que fala coisas assim, como, por exemplo, ah, quando eu tô nervoso, meu intestino solta. Ou quando eu tô estressado, meu intestino prende. Então, essa relação com o intestino-cérebro, ela é conhecida da gente já há muito tempo no consultório. E o contrário também é verdadeiro. A gente sabe hoje, através de diversas pesquisas, que quem tem doenças inflamatórias intestinais, por exemplo, como doença de Crohn e retocolite ulcerativa, tem muito mais chance de ter depressão e transtorno de ansiedade, quando comparado com uma população normal. Então, a gente vê que esse eixo intestino-cérebro, ele existe e que essa conexão é muito forte mesmo. Mais recentemente, esse eixo foi expandido pra eixo microbiota-intestino-cérebro, onde a gente vê que não só os dois órgãos estão ligados, mas também as bactérias que habitam o nosso intestino têm uma grande relação com o nosso comportamento, com o nosso humor. E daí a gente pensa naquele termo enfesada também, né? Que todo mundo fala. Então, tem muito a ver, né? Essa questão do funcionamento intestinal, da qualidade da nossa microbiota, exatamente com essa relação com o cérebro e com o humor. E isso, assim, eu sempre fico me perguntando, e eu acho que muitas daqui também que estão nos assistindo, como que será que a bactéria, então, conversa com o meu cérebro? Através de quais mecanismos que isso acontece? E um dos mecanismos que isso pode acontecer é através da produção de citocinas e quimiocinas, que conseguem atravessar a barreira hematoencefálica e modular o nosso cérebro de diversas formas, tá? Outra forma também que acontece é através da produção de hormônios. Então, metabólitos de bactérias, eles são capazes de estimular a produção, por exemplo, de incretinas, através das nossas células enteroendócrinas, como GLP-1. E esse GLP-1 tá ligado aqui à saciedade. Então, ele chega também no nosso cérebro e gera saciedade. E também nós sabemos que no nosso intestino a gente tem células que são chamadas de enterocromafinas, que são células produtoras de serotonina. E, novamente, metabólitos de bactérias e fragmentos de bactérias atingem essa célula, se ligam a ela e conseguem modular essa questão da produção de serotonina por essas células. Então, a gente vê que por diversos mecanismos, as bactérias conseguem interferir no nosso intestino e vão interferir também no nosso sistema nervoso central. Bacana. Ó, tem muita gente falando aqui parabéns, bacana, estão elogiando, já estão gostando realmente do tema aí que vai ser a gente da sua palestra, com certeza. Então, doutora Renata, quais as doenças que estão associadas a esse eixo intestino-cérebro, assim, que a gente já são mais conhecidas? Olha, várias doenças são associadas. Então, a gente sabe, por exemplo, que Alzheimer já foi associado a esse eixo. Também depressão, estresse crônico, transtornos de ansiedade, autismo, esquizofrenia. Olha quanta doença. Muita coisa, hein? Nossa! E também vício. E aí entra a obesidade, né? Porque a compulsão alimentar também está ligada a esse eixo. Então, assim, hoje a gente tem muitas pesquisas realmente que associam várias doenças psiquiátricas a esse eixo intestino-cérebro. Ó, bacana. Nossa, então realmente a gente tem que cuidar, né? Tem muita coisa envolvida, né? Tem, tem, sim. E o que me perguntam muito é o que são os psicobióticos, né? Podia explicar um pouquinho, né? O que são os psicobióticos, por favor? Psicobióticos, na verdade, são probióticos. Também pode ser paraprobiótico, ou seja, a bactéria morta, né? Seja por calor, seja por estresse, por qualquer tipo de coisa que a gente chama de paraprobiótico. E também fragmentos dessas bactérias, ou seja, então tudo que envolve o mundo aí das bactérias, dos probióticos, né? Só que eles têm uma característica específica nesse caso do psicobiótico. Eles têm essa capacidade de modular o nosso eixo intestino-cérebro. Seja porque eles aumentam a nossa produção de interleucina 10, fazendo uma imunomodulação. Seja porque ele também tem uma ação em relação ao eixo HPA, ou seja, ele consegue modular o eixo hipotálamo, hipófise e adrenal. E também seja porque ele vai ter a capacidade de produzir substâncias neurativas, como GABA, né? Então a gente sabe que tem, sim, bactérias que têm essa capacidade de produzir substâncias neurativas. E aí, então, qualquer bactéria que fizer isso, ou fragmento de bactéria que tiver essa modulação, então no sistema imune, no eixo HPA e nessa outra questão que eu falei, vão ter esse título de psicobiótico. Bacana, bacana. Então, gente, o pessoal que está nos assistindo, fica até o final, que eu vou dar um presentinho, tá? Claro que eu tenho que retribuir o seu carinho de estar aqui conosco. Então, para todo mundo que está assistindo no final, eu vou deixar um presente. Então, assim, na sua palestra vai estar falando desse eixo intestino-cérebro, mas muito ligado à depressão. Então, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho desse mecanismo, como é que a depressão está ligada ao intestino. Tá. Então, antes de falar da depressão, é importante falar do estresse crônico, porque a gente sabe que uma das principais causas de depressão é o estresse crônico. E esses pesquisadores começaram a estudar o eixo intestino-cérebro em relação ao estresse crônico. Então, assim, quando surgiu o primeiro estudo de eixo intestino-cérebro com a microbiota, né? O primeiro estudo surgiu no Japão, em 2004. E o que eles viram? Eles pegaram camundongos germ-free. O que é camundongo germ-free? É aquele camundongo que é isento de bactéria. Quase isento de qualquer tipo de micro-organismo. Ele é criado numa bolha. Então, ele vive fora do mundo de contato com o micro-organismo. E o que eles viram? Quando submetiam esses animais germ-free a situações de estresse, eles tinham o eixo HPA super ativado. Eles produziam duas vezes mais cortisol do que animais convencionais. Ou seja, que foram inoculados com bactérias normal. Então, o que eles viram? Que a microbiota é fundamental para a programação da resposta ao estresse. Então, esse foi o primeiro estudo lá, 14 anos atrás, que teve essa relação aí bem documentada. E aí, depois desse estudo, outros estudos vieram e mostraram que, de fato, bactérias patogênicas são capazes de ativar esse eixo HPA. E muita gente também fala sobre o contrário. Quando a pessoa está estressada, ela também aumenta a população de bactéria patogênica no intestino. E ela aumenta a capacidade de virulência dessas bactérias também. Além de aumentar a permeabilidade intestinal. A gente sabe que cortisol e noradrenalina fazem essa questão de aumentar a permeabilidade do intestino também. Então, a gente não sabe quem vem primeiro. Se é o estresse gerando a desbiose ou se é a desbiose que gera o estresse. Na verdade, é uma via de mão dupla aí. E então, sabendo disso, que o estresse crônico pode causar a desbiose e a desbiose também pode levar e piorar situações de estresse pelo aumento do cortisol, vários pesquisadores começaram a estudar o efeito do probiótico em animais estressados. E viram que, usando o probiótico nesses animais, há uma redução grande do cortisol, que desses animais é chamado de corticosterona. Então, reduz bastante o cortisol. Qual foi o primeiro psicobiótico estudado nesse sentido para estresse crônico? Raminosos. Então, lactobacilos raminosos saiu na frente e aí mostrou esse efeito aí interessante. Do raminosos no controle do estresse crônico desses animais. E depois, em humanos, eles conseguiram reproduzir isso também. Então, vários estudos hoje em humanos mostram que o uso de probiótico é capaz de diminuir os níveis de cortisol salivar. Porque a gente sabe que a melhor forma de dosar cortisol no ser humano é na saliva. E muitos estudos comprovam que, realmente, o probiótico é capaz de diminuir isso. Bifidobacterium lungum tem destaque em humanos. Lactobacilos reutere também tem destaque em humanos. Então, vários estudos também já em humanos mostraram isso. Com relação à depressão, então, o mecanismo, além dessa questão do estresse crônico, quer dizer, eu controlando o eixo HPA, eu consigo melhorar? Porque a gente sabe que o excesso de cortisol, ele pode ser neurotóxico, ele pode realmente gerar atrofia de hipocampo, por exemplo, que está muito ligado à depressão. Então, além dessa modulação do eixo HPA, a gente também pode modular a inflamação. A gente sabe que a depressão, ela é causada por inflamação. Na verdade, neuroinflamação. Então, se você tem uma microbiota doente, ela também vai inflamar não só aquele local intestino, como ela também vai ser capaz de inflamar o meu sistema nervoso central. Por quê? Porque aquela inflamação local ali, ela pode virar sistêmica, né? Então, a gente sabe, por exemplo, o LPS, o lipopolisacarídeo, que no aumento da permeabilidade intestinal, ele vai para a corrente sanguínea, e aí ele vai gerar um processo inflamatório no corpo, que vai atingir o cérebro também. Então, essa neuroinflamação provocada pela desbiótica intestinal, ela é provocada também na depressão. E é dessa forma. E a gente não pode esquecer também, Andréa estava quase esquecendo, da serotonina, né? Da onde vem a serotonina? A serotonina, ela vem do triptofano. E o triptofano, ele tem duas rotas bioquímicas importantes no nosso corpo. A rota de triptofano 5-HTP-serotonina, que é a mais nobre, né? E a rota triptofano-quinurenina-vitamina B3, né? A niacina. Então, tem essas duas formas, né? E como que eu vou conseguir fazer essa modulação? Para que rota bioquímica que eu vou, né? Na verdade, pelas enzimas. Então, a triptofano-hidroxilase, ela leva o triptofano para produzir serotonina. E a IDO, que é a indoleamina de oxigenase, ela leva o triptofano para produzir quinureína. Eu vou falar para você que bactéria patogênica produz, estimula no nosso corpo a produção da IDO, da indoleamina de oxigenase. E aí eu vou ter um aumento da produção de quinureína e uma redução da produção de serotonina. Então, eu vou acabar diminuindo a produção de serotonina enquanto se tem desbiose intestinal por estímulo dessa enzima e da ativação da via das quinureninas e não ativação da via da serotonina. Então, também essa é outra forma pela qual, né? Quando você tem um processo de desbiose intestinal, ele pode levar, sim, à depressão, tá? Então, neuroinflamação, redução da produção de serotonina, e a questão do eixo HPA também, do excesso de cortisol. Ah, perfeito, perfeito. Desculpa, eu estou tendo que tomar muita água. Estou com uma... Não estou nem tossindo aqui hoje, mas a voz não está muito boa. Então, eu estou tendo que parar um pouquinho. Me perdoe, tá, doutora Renata? Sem problemas, sem problemas. Então, para a gente poder falar, e como tratar, então, esse estresse crônico, né? E essa depressão? O que a senhora recomenda? É, então, pensando nessa questão do intestino, eu sempre falo que, primeiro, para qualquer doença crônica hoje, a gente tem que pensar nessa questão mesmo do intestino. Ele é a base para você tratar, né? Inflamação crônica, como eu falei, para tratar qualquer doença crônica. Então, seja ela doença autoimune, seja diabetes, seja obesidade, seja uma doença psiquiátrica, como depressão, como estresse crônico. Então, assim, o intestino, ele é a base de tudo. E aí, como eu já comentei bastante, né? Essa questão dos probióticos. Então, hoje a gente tem um embasamento bom. E até, viu, Andréia, meta-análise. Então, várias meta-análises já mostrando realmente que os psicobióticos, eles têm um efeito benéfico, sim, para o ser humano. A gente já tem quatro meta-análises com esse assunto. É ótimo. O uso de probióticos, principalmente essas cepas que eu falei, né? O reutere, raminosos, bifidobacterium longum, lactobacillus helvéticos. Então, essas cepas são interessantes. E para você ter uma ideia, no Canadá, desde abril de 2016, já tem um produto que tem essa ligação de psicobiótico. Nossa, legal! Aparado pelo Ministério da Saúde lá. Então, eles têm essa ligação de funcional. E aí, você vê que, de fato, assim, isso já está criando o mesmo corpo, né? Na ciência e principalmente na prática clínica nossa, tá? Então, o uso de probióticos é muito importante. E o mais importante que eu vou dizer agora é a dieta. Então, a gente precisa modular essa dieta desses pacientes com estresse crônico e com depressão, colocando muita prebiótico, muita fibra solúvel, porque isso vai ser muito importante para mudar a microbiota. Como é que eu transformo a microbiota? Com lactobacillus, muito pouco. Agora, com a dieta, eu consigo fazer grandes informações, né? E estudos mostram que em 3, 4 dias de uma dieta saudável, você já revoluciona a microbiota. Então, assim, pensar nisso. E quando eu falo também na fibra, porque é lógico, é rico em prebiótico e tudo mais, mas também a gente tem que pensar em cor. Então, uma dieta rica em compostos bioativos. Hoje, a gente sabe que vários compostos bioativos conseguem modular a microbiota de uma forma benéfica também. Então, resveratrol, ácido elágico, quercetina, né? São compostos bioativos que também têm essa função de prebiótico, ou seja, de alimentar matérias benéficas e de mudar a cara daquela microbiota doente para uma microbiota mais saudável. Então, realmente, uma alimentação colorida, uma alimentação rica em fibras, uma alimentação saudável e balanceada para aquele organismo individualizado é um passo muito importante também para a gente ter esse tratamento. E também o ômega 3. Então, a gente sabe que o ômega 3, ele tem uma ação muito boa para estresse, para depressão. Só que hoje a gente vê essa interface do ômega 3 com o intestino, com as bactérias intestinais e modulando o cérebro. Então, é muito interessante também ver que o ômega 3, ele não só vai ter uma ação anti-inflamatória ali no sistema daquele organismo, mas ele também vai ter uma ação benéfica no intestino, modulando a qualidade de microbiota, que ele faz isso, o ômega 3, e principalmente ativando a fosfatase alcalina intestinal, que é uma enzima que degrada o LPS. Que é aquela substância que eu comentei, que quando passa para o nosso organismo, quando sai do lúmen intestinal e passa para o nosso organismo, ativa vias inflamatórias. Então, o ômega 3, via intestino, não só via sistema, ele também é capaz de modular tudo isso. Ah, perfeito. Falando de alimentação, tem uma pergunta, primeiro assim, já te elogiaram que o Meet em Campinas foi fantástico, virado sua fã, foi muito legal aqui os comentários. E a Lime está perguntando se, nesse caso, a pessoa vai tender a recorrer a uma maior injeção de carboidratos refinados. No caso, que caso? Eu entendi que é quando você estava falando... Espera aí, deixa eu só tentar localizar aqui. Deixa eu ver. Eu entendi que foi quando tem essa desbiose, que a gente estava falando sobre, em função da desbiose, depressão e tal, que foi quando ela fez a pergunta. Não entendi também. Aline, se puder esclarecer aqui para a gente, aí a doutora Renata pode estar contribuindo. Vamos ver se ela finaliza alguma coisa. Eu vou falando, assim, carboidrato refinado, né? Ele vai provocar um crescimento grande de bactérias, né? Principalmente... No caso da depressão, ela está falando. É, sim. No caso da depressão, então. A dieta rica em carboidrato refinado, na verdade, a dieta de caráter ocidental, que é o quê? Uma dieta rica em açúcar, uma dieta rica em carboidrato refinado, uma dieta rica em gordura saturada, em gordura trans, aditivos alimentares. Tudo isso vai proporcionar maior crescimento de bactérias patogênicas em detrimento das outras bactérias. Então, vai crescer mais bactéria grã negativa do que grã positiva. Isso vai aumentar a minha presença de LPS no intestino, vai piorar essa questão da permeabilidade intestinal, aumentando a permeabilidade intestinal. E aí, eu vou ter o Leaky Gut, que é aquele intestino gotejante, e vou ter também uma qualidade de microbiota intestinal muito ruim. E aí, com certeza, pode ser um gatilho para desenvolvimento de depressão, né? E outras doenças psiquiátricas aí. E também doenças metabólicas, né? Como isso já está muito bem escrito. Diabetes tipo 2, obesidade, etc. Então, também, na conduta nutricional, é tirar todos esses alimentos, né? Tudo que vem em caixinha, saquinho, latinha, retirar e colocar... Comida de verdade, né? Isso, comida de verdade. Colocar alimentos provenientes da natureza. Porque esse o nosso organismo reconhece e as nossas bactérias do bem também reconhecem. Estão capazes de metabolizar e capazes de usar isso para o nosso bem. Agora, quando você pega um emulsificante, quando você pega um corante, quando você pega um adoçante, isso nem o nosso organismo e nem as bactérias reconhecem como nosso, né? Como sendo do nosso ambiente. Então, aí a gente vai reagir mal a isso, com certeza. Perfeito. Muito bom. Eu acho que já deu para dar, né? Uma visão do que nós vamos... Já degustamos aí o que nós vamos ver no dia 25. Então, acho que vai ser fantástico. Te agradeço muito, né? Mais uma vez, por ter aceito o nosso convite. E como eu falei, vai ter um presente, né? Tem que ter um presente no final da live, né? Senão, não tem graça. Ótimo. A gente separamos para todos os inscritos, no primeiro e no segundo lote. A nossa equipe farmacêutica de nutrição preparou um e-book, né? Para os prescritores. Sobre os vários tipos de colágeno que existem disponíveis na Montana e no mercado em geral, né? Ainda há muita dúvida, né? Colágeno hidronizado, verisol, tipo 2, colágeno barinho, biobala, assim. Então, a gente fez um estudo, foi muito legal. O e-book ficou muito bacana, né? A equipe de nutrição e farmacêutica em conjunto desenvolveu. E aí, para todos os inscritos, o primeiro e o segundo lote, nós já vamos enviar de presente. Nós já estamos no terceiro lote do congresso. Mas aí, o presente é todos que se inscreverem. Até amanhã, eu vou deixar a live salva por 24 horas no Instagram da Lantana. Então, o pessoal, compartilhe. Quem gostou, chão os amigos para assistirem. E aí, até amanhã à noite, quem fizer essa inscrição, eu também vou enviar esse e-book, né? Como uma forma de agradecimento por todo mundo que está aqui conosco, né? Ótimo. A doutora Silvia está perguntando o que vai ter no dia 25. Então, doutora Simone, se a senhora não sabe ainda, nós vamos ter o primeiro congresso Lantana de nutrição. No dia 24 de agosto vai ser o pré-congresso e no dia 25 o congresso. Então, toda a programação com os temas que estão fantásticos, a senhora vai encontrar no congressolantana.com.br. Então, pessoal que ainda não viu a programação completa, acessa lá que vai ser bem legal. Acho que vai valer a pena. Me comprometo que vai valer a pena. A gente está fazendo tudo. Ah, com certeza. Nossa, o evento, com certeza, vai ser muito bom. E adorei a ideia que você teve de presenteá-los com esse e-book que realmente é uma dúvida muito comum, né? Porque tem tanto tipo de colágeno, tanta coisa aí no mercado e realmente gera dúvida de aplicação, de estrutura molecular, né? E várias outras coisas. Então, legal é que isso vai ser esclarecido e que as pessoas vão poder consultar isso. Ótimo, muito bom. Com certeza. E aí, mais um presente, né? Porque um só é pouco. Então, vamos fazer o seguinte. Nós desvulgamos no Instagram da Lantana uma foto sua, alguns dias atrás, né? falando do seu tema, da sua participação. Então, nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Vai lá na foto da doutora Renata e marca dois amigos. Até amanhã à noite. Na sexta-feira, a gente vai fazer um sorteio de uma vaca para o Congresso e para o pré-Congresso, né? Dentre as pessoas que marcaram. Então, é só acessar a sua foto, a foto da doutora Renata, marca dois amigos e na sexta-feira, a gente vai fazer um sorteio dando mais uma cortesia aí para o pré-Congresso e para o Congresso da Lantana. Ficou bom, né? Dois presentes e uma lágrima. Ficou ótimo. Muito bom mesmo, Andréa. Nossa, maravilhoso. E quatro presentes. Imagina no dia do evento, então, quantos presentes não vai ter. Exatamente. A gente sempre faz um monte de surpresa, um monte de... Eu gosto dos detalhes, sabe? Eu gosto de surpreender. Então, acho que isso que foi fazendo porque o evento tomasse corpo, né? Assim, eu desconheço uma outra farmácia, né? Tenho muito orgulho de falar isso no país que tenha conseguido fazer um evento nesse pote. No ano passado, tinham 520 nutricionistas, né? Então, assim, para uma farmácia de manipulação, a gente tem grandes empresas, né? Especializadas nisso. Mas para uma farmácia de manipulação fazer isso, realmente foi uma coisa que foram 12 anos, né? Focados, né? Dedicados a essa minha paixão, porque a nutrição é a minha paixão, de verdade. Assim, é algo que eu realmente me apaixonei em 2006, quando eu conheci. E a gente vai fazendo com carinho, né? A gente realmente quer levar, eu acredito que levando conhecimento, né? Para os nossos prescritores, é uma forma da gente levar saúde para as pessoas, para a população. Lógico. É uma forma de contribuir. E eu não só enquanto lantana, mas enquanto farmacêutica, né? Andréia, eu tenho o propósito de realmente transformar a vida das pessoas. Que seja na minha família, com a equipe da lantana, os clientes e os prescritores, eu realmente acredito que essa é uma forma de se fazer isso, né? A gente conseguir levar conhecimento. E a gente até tem uma hashtag que é plantando conhecimento, que é o tema da live, né? Uhum. Que é algo que a gente acredita que tem que ir plantando, que é regando todos os dias, é a gente ir cuidando. E isso faz com que a gente capacite ainda mais os profissionais da área de saúde. E com isso, a população no geral ganha. Que a gente consegue, né? Um atendimento diferenciado nesse sentido. Então, muito bacana. Eu acho que a senhora vai gostar também muito. Todos que estão aqui estão super convidados. Convidem os amigos, né? Então, a gente tem muita gente dando depoimento. Todo dia eu recebo um vídeo de uma nutricionista falando, né? Contando um pouquinho da história. Isso é muito bom ver as pessoas se atribuindo a esse carinho, a esse reconhecimento. Então, quem ainda não fez inscrição, sugiro correr. Porque o ano passado as vacas esgotaram e muita gente ficou de fora, né? A gente não conseguia comportar mais. Então, deixa pra última hora pra acontecer isso de novo, né? Com certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço, viu? Tem muita gente falando aqui que foi excelente a live, que aprendeu muito hoje e tal. Então, gente, você aprendeu hoje, imagina no dia 25. Então, vamos todo mundo fazer inscrição, hein? Porque hoje foi só um pedacinho. Foi uma degustação, né? É. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, André. Um abraço pra todo mundo. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.